E aí pessoal, beleza? Meu nome é Wesley, Nexo Geek aí voltando com mais vídeo pra vocês. Dessa vez aí, mais um review de Action Figure. Dessa vez é o Saitama do anime One Punch Man. Quem conhece, sabe muito bem como que é esse anime aí. São poucos episódios da primeira temporada, estamos esperando a segunda aí. E é um anime bem... bem legal, engraçado, divertido, uma história legal. E vamos já pra o que interessa aí. Aqui é a caixa, né? A parte da frente da caixa, dá pra ver o personagem aqui, o Saitama. Dá pra ver que vem um rosto a mais, mãos cruzadas e um copinho. Agora vem a lateral da caixa. Já mostra ele numa pose aqui, segurando o acessório. A parte de trás. Já mostra ele em outras poses aí. O rosto sério dele, né? A capa, ele usando o braço cruzado. E a outra lateral aqui. Vamos abrir aí e já conferir. Aqui é só o blister, né? Na verdade... Aqui mostra, basicamente, o que já mostra quando tá vendo só a caixa. É... Tem os acessórios aqui embaixo já, né? Mãozinhas dele. O suporte aqui, né? O stand. Mas vamos ver peça por peça. Tá aí, pessoal. O Saitama fora do blister, né? É... Tenho que confessar que é uma Action. Que vem muito plástico, né? Junto com ele. É... E... Foi meio ruim, né? Tem muito plástico pra tirar do corpo dele. Ele também não é uma Action fácil de ficar de pé, sem o stand. Tive que inclinar um pouco o corpo dele pra frente pra conseguir deixar ele de pé. Mas tá aí o Saitama. Vamos mostrar aqui o que vem com ele aqui. Vem o manual de instruções. Né? Todo procedimento de trocar peça e tudo mais. Partindo dos acessórios agora. Ele vem com essa capa. Duas mãos fechadas. Essa carinha dele, né? Que é clássica no anime. A capa. Aí vem... Um rosto a mais. Não sei se vai pegar o foco aí. Aí vem esse rosto dele sério. Vem esse copinho, né? Tem um símbolo aqui do... Dos heróis, né? Do anime. Mas eu acho que o foco não vai pegar. Então vamos ver se eu consigo pegar um pouco o foco. Tá aí, ó. Esse é o símbolo aí. E agora vem... As mãos, né? Um par de mãos abertas. Cai uma aqui. Um par de mãos pra segurar objetos. Segurar objetos. Um par de mãos semi-aberto. E uma mãozinha pra segurar o copo. Caindo ali. Eu gosto da Figma que eles mandam assim, né? Fica até mais fácil pra mostrar pra vocês. Já mostrou de uma vez só, né? Ele também possui esse braço cruzado. Diferente desse HF Guards do braço cruzado. Esse aqui é... Você separa ele, né? Ele tem dois encaixos aqui. Vai ser encaixa... A mão aqui. Sim. Tá aí. Braço cruzado do Saitama. Agora vou mostrar pra vocês as articulações do Saitama. A capa é articulada. Tem a articulação pro lado, ó. Já abri. Pra cima. Aí tem... Na cabeça. Gira, né? Tirar a capa aqui. Fica mais fácil. Aí tem... Do ombro. Sobe bem até. Cotovelo. No punho. No peito. Cintura. Perna. Joelho. Articulação... No pé. E na ponta do pé. São essas articulações aí do Saitama. Pessoal, a altura do Saitama, ele mede aproximadamente 13 centímetros e meio, quase 14. Fazendo aí uma comparação de altura, ele é um pouco menor que o Tony Stark da Bandai, essa é a Gaff Guards, e também, praticamente a mesma altura do Tranks, mas o Tranks é mais alto por causa do cabelo. Mas, essa é a altura aí do Saitama, comparada a outras Actions, já passou pelo canal aí. Quem não viu o review dessas Actions, confiram aí no canal. Então é isso, pessoal. Esse foi o Saitama aí, do anime One Punch Man. Se você gostou, dá aquele joinha pra gente. Se não gostou, diz aí nos comentários. Por quem não gostou, também comenta aí, dá um joinha pra nós, porque ajuda muito o canal. E também se inscreva, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí, pra tá crescendo ainda o canal aí. E não se esqueçam também, a gente tem um blog, tá o link aí na descrição. Vai tá também um review com fotos do Saitama lá no blog. Vale a pena conferir. Vai tá aí o link pra vocês. Então, beleza. Até a próxima, pessoal. Forte abraço aí. E tchau. Tchau.